Bom, então, agora, oficialmente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês presencialmente, com vocês aí à distância. Como eu já tinha dito aqui para a sala antes, eu estou substituindo a professora Célia Zapparoli, que teve um problema de saúde. Então, ontem, ela e Fernanda me ligaram, me pediram para assumir a aula. Como nós somos da mesma equipe, tanto na vida, em muitas coisas, na mediação, como na própria OAB, a gente faz parte da mesma executiva, na comissão de meios consensuais, né? Então, a gente já fez vários cursos aqui junto, por isso, elas me pediram para substituir a Célia. Então, eu não sei exatamente, conversei um pouquinho com a Fernanda, tá? Eu não sei até onde vocês foram com a Fernanda, mas, de qualquer forma, acho que assim, cada uma de nós, apesar de a gente fazer a mesma coisa, beber das mesmas fontes, cada uma de nós acaba tendo o seu olhar para tudo isso, e, portanto, acho que se tiver alguma repetição, é uma repetição que, na verdade, não é mais do mesmo, é um novo olhar sobre uma mesma coisa e vão ser sempre muitos olhares que acabam por enriquecer, na verdade, o que a gente faz, né? De novo, também, e falo isso para quem está ali, falo isso para quem está à distância, pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta, se não ficar clara alguma coisa, algo que tenha a ver com o conteúdo da aula, abre o microfone e fala, porque eu ficar lendo, eu não vou conseguir ficar lendo tudo, mas se vocês verem que tem alguém fazendo uma pergunta e que está sem o microfone, alguém que está com o microfone, lê aí para mim, tá? E vocês, por favor, sintam-se à vontade de me perguntar, me parem a hora que vocês quiserem para concordar, discordar, discutir. A gente trabalha com práticas dialogadas, né? Se eu sou um profissional do diálogo, como é que eu vou falar para o aluno não falar? Eu acho, acho, não dá para começar daí, né? Bom, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, a gente vai falar de uma advocacia diferenciada que a gente começa a ver se falar mais no mercado, mas, na verdade, o advogado sempre fez isso, né? Um tanto, o advogado sempre negociou para o seu cliente. Muito, assim, muito antes de eu ser mediadora, eu já homologava acordo, né? E já trabalhava na minha prática profissional como advogada na negociação. Acho que era o que eu mais gostava de fazer. Tanto é que parei de advogar de outra forma, né? Hoje, eu me orgulho de dizer, eu não trabalho com litígio, né? A minha advocacia é consensual, negocial, preventiva e mediação. Eu não sou uma advogada de processos, né? Eu não tenho prazos a cumprir, olha que coisa boa. É muito bom. É libertador, né? Tem gente que não quer fazer essa migração e tem gente que quer, mas não sabe exatamente como. Tem um momento do pulo do gato? Claro que tem. Eu, muito sinceramente, digo, o que me ajudou a fazer isso foi ser professora, né? Dar aula na universidade, me garantir um registro em carteira, um salário todo mês, que me permitiu falar assim, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Esperar essa árvore crescer e começar a dar frutos, né? Os frutos vêm. Hoje em dia, essa árvore, ela já está muito... A gente já compra a árvore dessa advocacia negocial enxertada, sabe? Porque ela começa a dar frutos mais rápido. Antigamente, fazer só isso era uma... Um risco profissional enorme, né? De não dar certo, de demorar, de não vingar essa advocacia. Hoje, ela já dá frutos mais rapidamente, né? Esse enxerto aí que foi feito nessa forma de advogar foram os marcos legais, com certeza. Tanto a resolução 125 e depois os marcos legais de 2015, não tenho dúvida, tá? Bom, eu começo com uma frase do Fischer, né? Do livro Como Chegar ao Sim, que não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece, recomendo, né? Todo mundo deveria ler esse livro, qualquer pessoa deveria ler esse livro, exatamente porque ele mesmo diz, né? Queira ou não, você é um negociador, a negociação é uma verdade da vida, né? A gente faz isso todo dia, e a gente acorda de manhã e decide o que vai tomar de café da manhã com outra pessoa, quem vai tomar banho primeiro, né? Se dormiu com a coberta ou sem coberta, se a janela ficou aberta ou fechada, se ligou o ar-condicionado ou não ligou, tudo a gente negocia. Somos seres relacionais, né? E viver em relação exige negociar, porque somos pessoas, né? Somos sujeitos de direitos todos, somos homo sapiens, habitantes do planeta Terra, todos somos isso, mas apesar de iguais em tudo isso, não somos muito diferentes, né? E o exercício da relação é um exercício que pode ser manejado com inteligência e tolerância ou com violência, né? Mas de uma forma geral, em algumas relações, a gente sempre acaba tendo a intenção de ser mais tolerante, ser mais inteligente e acabar negociando. Por isso que todo mundo negocia. Bem ou mal, né? Porque dá para ser um bom negociador ou um mau negociador. E acho que isso é uma coisa também que está muito na nossa cultura. Nós não aprendemos a negociar na nossa formação. Todo mundo aqui é advogado. A gente não aprendeu na nossa formação. Eu, pelo menos, não tive aula de negociação na faculdade. Então, a gente saiu da faculdade com todo mundo esperando que a gente negociasse, que a gente fosse bom de construir acordos, mas a gente não estudou isso. Então, era uma coisa meio de... se você tem vocação, se você tem talento, se você nasceu para aquilo ou não, né? Então, algumas pessoas mais talentosas para aquilo, outras menos, acabavam se dando bem ou se dando mal, porque não tinha um aprendizado mínimo do Beabá, que é como chegar ao sim. eu diria que a Bíblia mais simples que a gente tem para ler sobre negociação, acredito que seja o Como Chegar ao Sim. E todos os outros livros posteriores da escola de Harvard, eles facilitam muito o nosso olhar para a negociação. Não é o único olhar para a negociação, mas acho que no mundo inteiro é o básico que se estuda quando se pensa em negociação. Semana passada, coincidentemente, semana passada eu fiz um curso do William Murray, um curso de um dia, ele está lançando um livro novo, que deve sair aí no próximo mês, e ele montou um curso para apresentar o livro, montou um curso sobre o livro, um curso de, acho que oito horas de curso, nós éramos dois brasileiros, era eu e um advogado que eu não conhecia do Brasil, e tinha gente do mundo inteiro assistindo a aula. Tinha gente da Finlândia, tinha gente de Singapura, de Hong Kong, da África do Sul, da Itália, da Suíça, dos Estados Unidos, vários, do México, do Chile, do Uruguai, tinha um russo que mora no Uruguai. Então, assim, uma riqueza de pessoas, por que eu sei de tudo isso? Porque ele faz muitas, muitas vezes, práticas, sabe, em grupo, né? Então, cada hora você cai com um grupo de pessoas diferentes, foi super interessante, mas para dizer assim, no mundo inteiro, é o como chegar ao sim, é essa lógica do como chegar ao sim. Então, se você não leu, leia. tem muito vídeo dele mesmo, do próprio Uri, falando aí na TED Talks, palestras, entrevistas dele, falando sobre essa prática de negociação, que é muito intuitiva, e muito básica mesmo, não exige um grande raciocínio estratégico, estratagemas e tudo mais. é muito claro, é muito óbvio, né? Exige predisposição, né? Ixi, Maria, eu já vi que... Ele disse que era aqui. Eu não acho que eu me enchi. Ele falou, deixa a setinha aqui, e aperta aqui. Então, eu trago também uma outra frase, né, de outro autor, o presidente do Supremo atual, o ministro Barroso, que disse em 2021, mas é uma fala recorrente dele, vamos ter que realizar em algum lugar do futuro, uma grande campanha para a dejudicialização da vida no Brasil, porque não há estrutura, cara como seja, que possa suportar o crescente aumento de demanda, muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas por uma atuação profissional dos advogados, e acho que isso vai ser um novo campo profissional, que é da composição dos litígios sem ação judicial. Eu acho que o advogado do futuro não vai ser aquele que propõe a ação, vai ser aquele que resolve sem propor a ação. Então, é disso que estamos falando, é deste profissional que a gente está falando, um profissional que consegue entender que o judiciário precisa ficar para o que efetivamente precisa do judiciário, e que eu posso resolver as coisas de outra forma, mais interessante para as pessoas. A gente estava na sala dos professores conversando com a atual desembargadora, agora desembargadora, a professora Débora Brandão, e uma colega estava falando de um acordo, até me vê, as pessoas falam de acordo, estava falando, não, porque eu fiz um acordo, e tal, até pensei em você, e daí ela contou o caso, e a Débora falou assim, não, mas por que você fez acordo? Porque isso aí era causa ganha, né, era óbvio que você tinha direito. Ela falou, pois é, mas a minha mãe tem 82 anos, e ela precisava ver o resultado. Eu vou esperar o judiciário? Provavelmente quem vai ganhar o processo seria o espólio de fulano de tal, legal, né, então a gente precisa entender quem é esse cliente, né, quantos anos ele tem, qual é a necessidade dele, qual o interesse dele real, e é esse advogado que não olha só para o artigo da lei que se encaixa para aquele caso, mas que olha para a pessoa que está ali, não só para o direito que está ali, né, o Rodrigo da Acunha Pereira, o presidente do IBDFAM, não sei se vocês conhecem, ele tem uma frase muito linda, ele diz assim, o nosso cliente, ele não é só um sujeito de direitos, ele é um sujeito de desejos, e a gente tem que entender também o que ele quer, não só que direito ele tem, porque, ah, ele tem tal direito, você tem que entrar com uma salvação, ninguém tem que, né, os direitos que a gente normalmente exerce, né, em nome dos clientes são direitos subjetivos, e o que é o direito subjetivo? A faculdade de agir, né, eu tenho interesse em fazer isso? Essa senhora de 82 anos, tinha interesse em brigar com os sobrinhos ou resolver, ou ver a paz feita antes de morrer, né, resolver aquela questão antes de morrer? Então, é, tudo isso, né, para dizer que o advogado do futuro é aquele que resolve o problema, né, é um resolvedor de problemas, às vezes, precisa ser no processo, e eu não estou aqui para dizer que o processo não serve para nada, serve para muita coisa, onde não cabe o consenso, mas a gente precisa usar o processo para quando não existe a possibilidade do consenso e a pretensão é efetivamente resistida pela outra parte, né. Eu não sei o que está acontecendo com isso. acho que é mais para cima. Não, agora foi para o, agora pulou. Desculpa, gente que está aí vendo de longe. Bom, aqui tem uma lista de competências, também só para trazer a informação, né, de que é uma lista de competências que foi desenvolvida por RHs para profissionais do direito. Comunicação eficaz, resiliência, flexibilidade cognitiva e adaptabilidade, a capacidade de se adaptar a novas situações, a possibilidade de trabalhar em colaboração, trabalhar em equipe, gerir pessoas, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, empatia com os outros, inteligência emocional, bom senso na tomada de decisões, orientação para serviços, negociação, capacidade de negociar e de persuadir, de conhecer persuasão, eu vou falar um pouco hoje de ciência da persuasão, liderança, gestão de tempo, lidar com pressão, autoconfiança, suportar críticas, ter uma atitude positiva, ética no trabalho e proatividade. essa é uma lista que não foi criada por mim, tá? É uma lista que começou, eles foram juntando aptidões já no que eles chamavam de sociedade 4.0 e essa lista evoluiu, por isso que mudou o número aqui no segundo slide para essa nova sociedade que eles dizem que já chegou no número 5.0. Eu não sei nem onde eu estou, acho que eu estou na 3.0 ainda, mas vamos lá. a gente precisa ter outras habilidades que não são só conhecer o código de processo civil, o código de processo penal, o código de, né? Não adianta só isso. Eu trabalho com conflitos entre pessoas, eu trabalho para resolver esses problemas na vida das pessoas, eu não posso me imitar a saber aplicar a técnica da lei. eu preciso olhar para trás do papel do código quem é esse cliente que está sentado do outro lado da mesa. O que que faz essa pessoa sofrer, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? E, ah, bom, mas tem pessoa jurídica. No fim das contas, a gente trabalha com pessoas. Muitas, muitas, muitas situações de pessoa jurídica são situações extremamente pessoais. É claro que a gente vê um mundo do direito massificado, sobretudo do direito do consumidor, em que as pessoas são números, né? É o processo tal, é o preposto tal que vai lá, que não viveu o problema, nem sabe do que é e está lá sentado para fazer um acordo. Então, tem muitos desses processos de massa que acabam sendo despersonalizados, mas tem muitas questões de pessoa jurídica, inclusive, que são muito personalizadas. E, para essas, a gente tem que olhar, parar e olhar para o sofrimento daquela pessoa. Porque, se ela estivesse feliz, ela não estava ali, né? Combinado? Alguém sabe o que está escrito no artigo 2º Código de Ética da Advocacia? Parágrafo único. Outro dia, eu vim dar aula aqui e eu achei numa sala, na outra ESA ainda, e eu achei numa sala uma pilha desses largados lá. Falei para a moça, posso pegar um? Estatuto da Advocacia, o Código de Ética. Eu tenho que segurar, senão isso vai cair. Vou segurar mesmo. Isso existe, olha. E olha só, o artigo 2º, o Código de Ética, nem todo mundo sabe, ele foi modificado, né? Depois do Código de Processo Civil Novo, em 2016, eles mudaram, o AB mudou o Código de Ética até para atualizar os conceitos com o novo Código de Processo Civil. Então, o artigo 2º, ele fala assim, no parágrafo único, são deveres do advogado. Tem lá uns deveres bem bonitos, né? Preservar a sua conduta, a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, atuar com destemor, coisas bonitas. No inciso 6º, tá lá, são deveres do advogado, estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. A pergunta é, quantos advogados vocês acham que sabem que isso está escrito no Código de Ética? Quem está prestando a UAB? Na UAB, a ética é bem importante, porque vale bastante ponto, né? É, pois é, na minha época também não. Eu sou do oral também. Eu sou do oral. Sou do oral. No inciso 7º, desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Então, a gente tem que estimular consenso, evitar propor ações e desaconselhar lides temerárias. O que a gente vê é uma advocacia, muitas vezes, infelizmente, uma advocacia que hoje conta, a professora Fernanda Tartucci no ano passado fez essa pesquisa. no começo do ano passado. Nós somos, em janeiro de 2023, nós éramos 1 milhão e 400 mil advogados no Brasil. 357 faculdades de direito no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, 95. Na cidade de São Paulo, é, na cidade de São Paulo, 95. No Brasil, mais de mil faculdades de direito. Somos o... Fala. O que que eu fiz? Os avanços de direito. Ah, Maria. Veja, a gente tem mais advogado que no resto do mundo junto, a gente tem mais faculdade de direito do que no resto do mundo junto. Eu gosto sempre desse número, eu escutei também num evento internacional, um advogado indiano falando da preocupação da população indiana com a quantidade de processos. A Índia tem quase 2 bilhões de habitantes, né? Ela está passando a China em breve. Já passou? Quantos processos, é uma informação de dois anos atrás, quantos processos existem na Índia? 30 milhões de processos. Para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Nós, com os 218 milhões de pessoas, temos 100 milhões de processos. Eu falo que cada pessoa é uma parte, em média, no Brasil, né? É impressionante. É impressionante. O Brasil gasta, em 2022, o resultado do Justiça em números do ano passado, que fala de 2022, 116 bilhões de reais por ano no judiciário. Sendo que eles só recolhem custas 58% disso. Os outros 42% saem dos impostos, que as pessoas esperam que vão pagar a escola, creche, saúde, né? Não. Vai pagar a conta do judiciário. Eu tenho uma colega juíza, ela fala, não existe justiça gratuita. A justiça é caríssima para todos nós. Existe o beneficiário, tem o benefício da gratuidade da justiça para algumas pessoas, mas essas pessoas não sabem que elas pagam, sim, a justiça quando elas compram comida danos para o mercado. Está pagando o imposto, está pagando a conta do judiciário. Todo mundo pede também. Então, todo advogado está no modelo, né? Está no modelo. Outro dia teve um juiz, teve um desembargador que entrou com uma ação como parte no despejo e pediu justiça gratuita. Foi um grande fechame, né? Mas, quer dizer, o advogado tinha aquilo lá no modelo dele. É, pois é. Não justifica, mas explica. Explica. É, o fato é esse. Veja, essa regra que eu li do do Código de Ética, ela está repetida no Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil, no artigo 3º, ele também traz essa obrigação, esse dever para nós advogados, né? Então, o artigo 3º traz o princípio constitucional, né? Da inafastabilidade do judiciário, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, e lá no inciso 3º está escrito, a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, todos os participantes, todos os profissionais participantes de um processo têm um dever legal de estimular o consenso. Na prática, como é que um advogado estimula o consenso? Como vocês veem isso acontecendo na prática? Vocês podem falar aí também, de casa. Eu não entendi o que está aí. para você mandar o consenso do que é ele. Graças a Deus. É ele. É, assim, assim é que a gente espera, né? Mas aqui, esta plateia é uma plateia selecionada, porque é uma plateia que se interessou em fazer esse curso, né? Mas a gente vê muitos colegas cuja única tentativa de falar com a outra parte é mandar uma notificação. Eu falo que mandar uma notificação é praticamente fazer uma ameaça, né? É fazer uma ameaça, né? Ou então, também tem aquele que liga. Ah, eu telefonei, né? Caiu na caixa postal, vou fazer o quê? Não deixei o recado. Então, a gente sabe que os advogados, até porque existe, as pessoas falam faz muito parte da cultura, do brasileiro, o litígio e tal, mas a gente, tanto o cliente já chega tendo pesquisado no Google o nome da ação que ele quer propor, né? E se esse advogado não propõe, ele vai arranjar um advogado que proponha por ele? Então, assim, bom, e as pessoas precisam comer, eu respeito isso, as pessoas, eu não posso abrir mão do cliente só porque ele quer entrar com a ação e mesmo que eu achasse que seria melhor a gente tentar um acordo, né? Então, tem um trabalho enorme para fazer de mudança de cultura na cabeça do usuário, né? Do nosso cliente, do advogado, porque muitas vezes ele é acostumado com esse padrão e ele só replica esse padrão, dos juízes que acham que a melhor solução é a que ele der para a vida das pessoas e que muitas vezes menospreza a capacidade das pessoas decidirem as suas próprias vidas, né? Então, veja, somos todos nós, todas essas pessoas que estão mencionadas no artigo terceiro, todos nós temos a nossa parcelinha aí que incrementa esse bolo de 100 milhões de processos que a gente tem, né? Entre os que já transitaram em julgado e os que ainda não transitaram em julgado. Fala, você queria fazer? Esse cenário não muda. Ótimo. Nós somos beligerantes por natureza, por religião, por formação. É exigida essa coisa dos indianos que nós somos todos. É. Nós somos assim, qualquer coisa, a gente chama por isso, eu, a advogada da instituição, o Luiz da carterada, é da nossa promoção, uma democracia e da Fá, fraca, sem noção de Estado. Sem noção de participação cidadã, né? Agora, quando eu tenho uma pergunta, eu não sei no Estado, do outro, nossa época, eu tenho a primeira oportunidade de como a gente briga em corrente e como a gente se pega. Eu acho que ainda continua, não é que não seja no lado da cidade, mas é da nossa grande contra a mão do Brasil, a briga, chama por pau, chama por negócio. Existem algumas pessoas. É uma opinião. Não, eu concordo, numa certa medida, eu concordo. Eu sou uma otimista por natureza, mas... É, eu concordo com você e vou contar o que algumas pessoas que pensam como você dizem. Inclusive, você tem razão que isso tem muito uma cultura, eu não vou te dizer que é uma cultura do civil law, é uma cultura do latino. Né? Porque os países de civil law que não são latinos, eles já são, eles já têm uma pegada diferente, né? Mas nós latinos, né? Seja a América Latina, seja o sul da Europa, tem esse, tem esse sangue, né? E tem um italiano que faz um movimento pelo mundo, ele trabalha nos Estados Unidos, ele trabalhou muito tempo no PNUD, na OMC, ele é negociador da OMC, o nome dele é Giuseppe Di Palo. E o Giuseppe, ele já veio algumas vezes ao Brasil dar cursos, me falaram que ele vem esse ano, se vocês escutarem falar, é muito interessante escutar. Giuseppe, como italiano, Giuseppe, Di, Di, Palo, P-A-L-O. E o Giuseppe, e ele tem alguns adeptos no Brasil, o Marcelo Girardi é um grande multiplicador das teorias do Giuseppe, o Giuseppe, ele fala, nesses países com esse tipo de cultura, que é o caso do Brasil, a gente precisa do rigor, a gente precisa da lei. Ele fala, só vai funcionar, na Itália, ele fala isso da Itália e ele fala isso do Brasil, né? Só vai funcionar quando a gente tiver uma lei que estabeleça isso como premissa. O processo não começa na petição inicial, o acesso ao judiciário não pode começar na petição inicial, tem que ter um passo antes, preparatório, previsto em lei. Isso foi proposto na época da redação do Código de Processo Civil, mas os processualistas ainda não estavam preparados para isso e mantiveram a audiência de conciliação e mediação lá no 334 depois da petição inicial. Depois da petição inicial, também aí é uma opinião pessoal da Sandra, depois da petição inicial as pessoas já se armaram, e depois da petição inicial, ah, tudo bem, você garantiu o acesso à justiça, as pessoas puderam propor a ação. Mas garantir acesso à justiça não é garantir que a pessoa possa entrar no judiciário, é que ela possa sair do judiciário com uma boa decisão em tempo na vida, né, como o professor Kazul Vatanabi diz, justa, tempestiva e efetiva. Quando fica ali depois da inicial, antes da contestação, eu, Sandra, eu não gosto muito porque eu acho que causa uma desigualdade muito grande entre as partes. E os juízes acabam não gostando, a gente vê quantos e quantos despachos dispensam a audiência do 334 que não deveria ser dispensada porque no texto da lei diz se a petição inicial estiver em termos e não for caso de julgamento antecipado, o juiz designará audiência. Não dá a opção do juiz pensar. O juiz designará audiência. Então, quer dizer, a lei não está sendo aplicada e não está sendo aplicada porque o lugar, veja, ela não é ruim, o lugar, o momento processual dela é ruim. E isso é uma opinião da Sandra. Pois é. Duas folhas que ele copia e cola em todas as decisões, e cada juiz tem a sua e daí copia aquele... Mas veja, e daí tem uma série de contexto aí. Sejus que dá conta de atender, se todo mundo tiver audiência do 334, Sejus que vai dar conta de atender essa população, também tem isso, tem mediador privado o suficiente, tem muita coisa. a gente está no começo dessa nova era, dessa nova cultura, é um fato, mas eu acho que isso muda a história do cinto de segurança. Todo mundo sabia que era mais seguro andar com o cinto, mas enquanto não ganhou multa por não usar cinto, as pessoas não usavam cinto. Eu aprendi a dirigir, a gente punha o cinto só no dia da prova prática, depois ninguém usava cinto. é como se não fosse obrigatório, porque ninguém era multado por não estar de cinto. Então, as fábricas também não investiam em fazer bons cintos, porque ninguém usava cinto, então era aquele cinto só aqui na cintura, era péssimo, né? Então, a gente às vezes precisa de um empurrãozinho do legislador, mas o legislador tem que parar para pensar nisso, isso também a gente não vê acontecendo nesse momento. Só lembrando aqui o princípio da adequação, acredito que a Fernanda tenha falado sobre isso, né? A Resolução 125 de 2010 do CNJ trouxe a política judiciária do tratamento adequado dos conflitos e é um pouco com esse princípio que o advogado tem que trabalhar, né? O advogado, ele tem que saber buscar o método mais adequado que se encaixe para o conflito apresentado, para o momento em que esse conflito se apresenta e para quem são os atores, quem são as pessoas envolvidas nesse conflito. Tudo isso que a gente está conversando tem relação com a aplicação do princípio da adequação. Então, ser um advogado capaz de negociar e que se preocupa em fazer isso antes de outras coisas, tem a ver com ser um advogado que está procurando colocar, encaixar a peça no seu buraco respectivo, né? A gente também tem que pensar em qual é o ponto de vista nosso, advogados, né? Os primeiros juízes da causa, não tem aquela fala, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. A gente é um juiz da causa e a gente tem que ser, até para aconselhar o cliente, olha, isso aqui tem pouca chance, ou isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito, né? A gente não pode ser responsável pela vontade do cliente, mas a gente é responsável por informar, né? Mas, muitas vezes, o nosso ponto de vista sobre a história, sobre o cliente, sobre a outra parte, também é enviesado. E nós carregamos esses preconceitos. Essa foto aqui, chamativa, marcante, eu não sei se vocês viram isso, né? Aconteceu no dia do nascimento do terceiro filho do príncipe William, e o príncipe William, no dia seguinte, sai uma reportagem de capa num tabloide inglês, dizendo a monarquia precisa acabar, porque se isso aqui é o próximo rei, fazendo um gesto desse para os seus súditos, é melhor que ele não, que não exista monarquia até ele chegar lá, né? Como diz Leonardo Boff, o ponto de vista é uma das vistas de um ponto. Uma. Tem muitas, né? Então, a gente tem que saber se distanciar dos casos. Acho que essa é uma grande habilidade, que não está no nome da aula de hoje, mas a gente precisa, que é o que o William Murray sempre fala, ir para o camarote, né? Assistir a cena de longe, tentar enxergar a história um pouco de longe e ver o todo. Imaginar o que está acontecendo do outro lado também. O advogado, ele não pode casar, ele tem que defender ferrenhamente o cliente dele na hora certa. Mas ele não pode analisar aquele caso, criar uma estratégia com o seu cliente, ponderar com o seu cliente, sem enxergar, tentar, ao menos, enxergar a história como um todo. Eu não posso ser a parte. Eu sou o advogado da parte. Eu sou parcial, eu estou do lado dele, mas eu tenho, porque sou profissional, eu tenho que me distanciar emocionalmente da história e tem tanto advogado que parece que o direito é dele, né? não é? Por mais que a Bely explique à mosca que a flor é melhor que o lixo e a mosca não entenderá porque sempre viveu no lixo, né? Explicar isso para alguns colegas nossos é difícil, porque por mais que o produto que a gente venda seja bom, né? A negociação, a conciliação, a mediação, o consenso, a pacificação que tudo isso traz, né? Por mais que tudo isso seja bom, como é que a gente explica para alguém que sempre fez só outra coisa que o que a gente está falando pode ser bom também, né? Exato, porque a gente como se fosse nossa, a negociação, que eu fui vendar com uma colega, eu nem vou adiantar, Eu vou lá em uma apresação de contas, eu nem vou adiantar, né? Eu nem vou adiantar, mas não pode, doutora, eu nem vou adiantar, 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 Inventário é sempre, eu acho, assim, eu trabalho muito com família, né? E, claro, a gente tem brigas muito doloridas, né? No fim de um casamento e a consequência para os filhos e a discussão, né? Que quando casos são o meu bem e quando separa são meus bens, é difícil, mas eu acho que essas brigas de inventário são, para mim, elas são mais, mais cruéis, né? Porque você está normalmente falando de pessoas que têm um laço que não vai se desfazer, né? E você, muitas vezes, tem pessoas que estão envolvidas e que ficam sofrendo pelos dois lados, né? Outro dia, eu peguei, nem era um inventário, mas era uma briga de dois irmãos que eram sócios. E eu fui procurada pela mãe. Ela disse assim para mim, doutora, sabe o que eu quero? Eu quero que no ano que vem, no meu aniversário, eu possa fazer um almoço e todos os meus netos estejam juntos almoçando comigo. porque este ano eu tive que fazer um almoço para um filho e os netos dos filhos dele e um jantar para o outro porque eles não podem se ver. Então, você envolve muito mais gente, não sei, assim, eu tenho algumas crueldades nessas histórias aí, ou não também, né? Sem julgamento, mas eu já tive muitas situações que falam assim, essas pessoas são irmãs, né? Um ser da mesma barriga mesmo, será, né? Bom, a primeira habilidade que a Fernanda me pediu para conversar com vocês foi sobre confiança, né? Quanto eu tenho que confiar num advogado para dar na mão dele a possibilidade de negociar um caso meu, né? Ou acreditar que negociar é a melhor solução, né? Isso exige confiança com o profissional. tem um tanto de questões tangíveis e tem um intangível, né? Tem a conexão que surge ou não surge, né? Tem um match que dá ou não dá, tem uma simpatia que é que é energética, não sei, né? E que pode acontecer ou não. Mas, existe sim como se criar uma imagem de confiança, criar, e não é fingir uma imagem de confiança, não é disso que eu estou falando, é de demonstrar, de ser transparente e gerar essa confiança, né? E aí, eu lembro um pouco de, não sei se vocês já viram alguns vídeos que existem sobre ciências da persuasão, tem livro, né? Sobre as armas da persuasão, chamo em português, em inglês ele chama influência. E ele fala de cinco habilidades que eu posso ter para persuadir as pessoas. E quando ele fala disso, eu não gosto muito da, quando fala persuadir, parece a coisa de vendedor que está tentando vender de maneira manipulatória uma coisa ruim como se fosse uma coisa boa, né? Meio maliciosa, né? Eu não estou usando a palavra persuasão de forma maliciosa, mas como eu posso agregar valor, né? A minha presença, com a pessoa. E algumas dicas que os cientistas da persuasão, o principal deles, Robert Cialdini, trazem, né? Uma delas, que é muito interessante, ele fala sobre afeto, afeição, né? E ele fala que muitas vezes o que me cria essa liga, cria esse match, cria essa simpatia que parece gratuita com o outro, é algo que foi dito num cafezinho antes da reunião, né? E aí ele fala assim, não seja o último a chegar na reunião, chega cedo, não venha atrasado, chegue logo, porque você vai ter oportunidade de conversar com as pessoas, trocar algumas palavras antes, né? E essas, às vezes, essas palavras, são as palavras que criam essa simpatia que parece gratuita, né? É descobrir que as pessoas torcem para o mesmo time de futebol, ou descobrir que elas vêm da mesma cidade, ou que elas pegaram a mesma chuva ontem, o mesmo trânsito naquela rua, né? Que os filhos estudam na mesma escola, alguma coisa. Quando você acha alguma coisa em comum, não é para mentir, tem que ser natural, tem espontâneo, está escrito ali também, tem que ser verdadeiro, mas quando essa, é nesse bate-papo, é nesse café, é nessa conversa que essas possibilidades de encontrar coisas em comum com o outro aparecem. E isso acontece com o meu cliente, mas isso também acontece com o outro advogado, né? Eu não conheço o outro advogado, mas a hora que eu encontro com ele, eu fico sabendo que ele estudou com um amigo meu, isso gera conexão. É o cafezinho que gera essa conexão. E assim, de novo, ela não pode ser falsa, porque a falsidade também gera uma energia que se pega no ar, né? Mas quando você se dá a oportunidade de conversar com alguém, coisas em comum aparecem, né? E isso faz com que a conversa depois sobre outras coisas flua, né? Autoridade, o argumento de autoridade, tem muita gente que gosta de um monte de diploma na parede, né? é um argumento de autoridade. De fato, o cliente fica impressionado, percebe que você sabe alguma coisa. Hoje em dia, não sei vocês, mas mesmo parte contrária, muitas vezes, quando eu ligo para falar a primeira vez, outro dia eu falei com um cara, ele falou assim, eu já sei tudo sobre você. Porque o Google conta tudo, não é? O Google conta tudo, a gente não precisa mais se apresentar, se a pessoa quiser, ela vai saber quem a gente é de antemão, né? E faz parte do preparo, é bom que a gente também se prepare para saber quem é o outro antes. Eu acho isso interessante, para a gente ir preparado, saber que tipo de atividade a pessoa tem, que coisas ela estudou, para que lado o pêndulo vai ali. Isso é interessante. Então, hoje o Google, ele vale mais do que a parede cheia de diploma, né? É o que ele conta. E o Cialdini, ele fala isso, mais do que você dizer, ah, eu fiz isso, eu estudei em tal lugar, eu sou tal coisa, eu tenho tal título, vale muito alguém falar de você. Então, o Google dizer de você isso, ou algum colega dizer de você isso, né? Uma secretária dizer de você isso, né? Então, a gente saber se posicionar hoje em redes sociais faz muito isso também. E eu não estou falando de fazer propaganda e nem de dançar no TikTok, né? Tem advogados aí, hoje em dia, que tem a estabilidade, eu não tenho, né? Depende do público que você quer atingir, claro, mas sempre com decoro, que está lá no código de ética, né? Com decoro, com dignidade, apresentar, dizer quem você é, ou alguém dizer quem você é. Acho que é importante isso. Isso gera confiança. Valorização profissional. Eles, quando estudam a ciência da persuasão, eles falam em escassez, né? Então, assim, aquela coisa que é boa e tem pouco, né? Mas que vale a pena, mesmo que custe mais caro, se não tem em todo lugar no mercado, eu quero aquela, né? a nossa valorização profissional, a nossa autovalorização profissional, cria essa confiança também, né? A gente não pode, a gente pode até perder um cliente ou outro por aceitar que o cliente diga, né? Vá valer, né? Então, assim, ah, tá bom, então você quer que eu faça isso? Eu faço. Né? Você pode até ter esse cliente, mas a longo prazo, que imagem você está construindo no mercado, né? Que tipo de profissional valorizado pelo que sabe, pelo que acredita, pelo que consegue, você é, né? Então, é importante a gente não se vender para as ideias que a pessoa trouxe do Google e não propor coisas melhores para o cliente, né? Reciprocidade, acho que assim, né? A gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar, a gente quer ser escutado, a gente tem que escutar, é uma regra da vida, reciprocidade. E é inconsciente. Se você quer que alguém discute, escute aquela pessoa. Ela não percebe, mas ela vai te escutar, né? Consenso social, acho que é uma, não se aplica muito a nós, né? Mas a técnica da persuasão tem a ver com isso e acho que tem a ver com o que a gente estava falando. A gente faz muito um movimento de Maria vai com as outras, né? Então, as coisas pegam ou entram na moda ou alguém começa a fazer e daí vai todo mundo atrás, né? E isso tem muito a ver com a cultura do litígio. pós-constituição, a gente teve uma geração de um período de abundância jurídica muito grande, né? Muito direito surgindo, muita possibilidade jurídica surgindo para todos, né? E isso criou uma avalanche, né? De processos, o que não é ruim. Não estou dizendo que a gente ser titular de muitos direitos seja ruim, mas a gente não adequou o método a essa busca por esses direitos. A gente só tinha um remédio à disposição que era o processo, né? Talvez essa inversão de ordem das coisas acabou gerando isso, né? Então, acho que a confiança que se pode gerar no consenso e numa forma de advocacia negocial tem muito a ver com uma moda que está começando a pegar, né? De ser politicamente mais correto, de ser um cidadão mais equilibrado. Ainda está elitizado esse pensamento, ainda não está massificado, mas ele começou então está começando a surgir um consenso social a respeito do como é bacana o advogado que negocia, né? Esperem poucos anos, eu acredito. Fala. Tomara, né? Tomara. Além disso, acho que a confiança surge dessa forma espontânea e natural, como a gente fala as coisas, né? Discursos muito empolados, muito juridiquês, com pouca espontaneidade, passa um pouco a verdade, né? Então, acho que o cliente de carne e osso acredita no advogado de carne e osso. e a gente precisa ter confiança do nosso cliente, da outra parte, do outro advogado, a gente precisa gerar essa, esse ambiente de confiança, a gente precisa gerar rapor pra que a negociação flua, pra que ela não seja só barganha, pra que as pessoas efetivamente queiram se sentar do mesmo lado da mesa e conversar de maneira colaborativa. eu preciso criar rapor, né? Rapor é uma técnica que quem estudou conciliação, mediação, estudou rapor, o rapor vem da psicologia, rapor, a palavra rapor quer dizer relação em francês, e tem a ver com essa conexão que surge entre as pessoas e que acaba criando uma aura pra essa conversa de conexão e de confiança, de sintonia, vamos usar essa palavra. Até aqui? Tá tudo certo? Então tá. Aí a gente vai pra paciência, né? Então, a Fernanda deu pra mim esse presente, falar de confiança, paciência e preparação. Paciência é algo que quando a gente trabalha com mediação, a gente acaba exercitando bastante, né? Mas, na verdade, o advogado também deveria ser um pouco mais paciente. Acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que como advogada, após estudar mediação, eu me tornei uma pessoa mais paciente. eu aprendi a dar tempo pra pessoa, pensar, refletir, escutar o que a pessoa tem pra dizer, né? Calma, calma, calma. Então, conhecer o cliente, conhecer a parte contrária, leva tempo, né? leva tempo, mas veja, o processo leva mais, muito mais. A paciência exige escuta. Amanhã, vocês vão conversar sobre comunicação e escuta ativa com a Fernanda de novo, mas a gente já pode aqui, sem dar spoilers, falar que escutar é uma habilidade, eu recomendo a vocês assistirem no Google um TED Talk do William Murray que chama O Poder de Escutar. É um TED Talk de San Diego e ele tá legendado pro português e ele fala sobre escuta, ele fala sobre o poder de escutar, de como escutar é mágico para a negociação. Como o negociador obtém resultados fantásticos sem fazer nada, só escutando. Quer dizer, escutar é fazer muita coisa, né? Mas não é uma atitude ativa, né? É uma, é um calar passivo, né? Mas é uma atividade mental, escutar é uma atividade mental grande, né? Mas escutar daí o ouvido que a gente precisa pôr para reescutar de verdade as pessoas, esse aí vocês vão conversar com a Fernanda amanhã. De qualquer forma, o negociador mais escuta do que fala. Por que ele mais escuta do que fala? Primeiro, porque se ele não escutar antes de falar, ninguém vai escutá-lo. Então, se você não deixar a pessoa esvaziar o que ela tem para para te falar, por que ela veio preparada para falar? Eu falo que a pessoa que vai fazer, sei lá, vai ter uma conversa com, a primeira conversa que vai ter com o ex quando está sentando para fazer um acordo sobre o divórcio. A pessoa se preparou dias, preparou dias o discurso dela, treinou no espelho, se bobear, escreveu, né? Fez lembretes do que não pode esquecer de falar. Ah, essa pessoa, ela está com o discurso na língua dela e povoando a cabeça dela e ela não vai, ela não vai escutar nada do que você disser enquanto ela não despejar aquilo. Porque ela está, ela não pode esquecer aquele discurso. Então, tudo que você está falando, ela está escutando o que você está falando sob a lente daquilo que ela tem para falar. deixa ela falar. Depois que ela fala, ela se põe pronta a escutar. Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, escutar faz o outro esvaziar. Mas também nos traz informações super importantes. Que às vezes as pessoas trazem inconscientemente até. escutando a parte contrária que eu vou entender o que ela quer. A Tânia Almeida, que é uma mediadora carioca, ela sempre fala isso. Quando as pessoas entendem que a parte contrária não é a parte contrária, é a parte que tem algo que eu quero. E que eu preciso fazer algo que ela quer para ela me dar o que eu quero. quando eu entendo isso, eu vou tratar a outra pessoa melhor. Mas eu preciso entender o que o outro quer. Se eu não sei o que o outro quer, como é que eu vou satisfazê-lo? Se é uma busca de satisfação mútua, por que é uma busca de satisfação mútua? Porque eu sou bonzinho com a outra parte? Porque, veja, a gente está falando de advocacia negocial, não estamos aqui na pele de mediadores. Então, como advogados negociadores, o advogado, ele está ali para satisfazer o cliente dele. Por que ele está interessado em escutar como satisfazer o outro? Porque ele tem que dar alguma coisa para o outro, não adianta ele falar para a outra parte, olha, você faça tudo o que o meu cliente quer e você não vai levar nada do que você quer, tá bom esse acordo? Óbvio que a pessoa não vai fazer esse acordo, pior acordo do mundo. Se ela não tiver nada que a satisfaça, por que ela vai me satisfazer? Eu preciso entender o que satisfaz aquela pessoa. Ah, mas já está na petição o que satisfaz. Será? Ou será que aquela resposta do papel? Ou será que aquela é a palavra que traduziu mais ou menos um desejo que não tem nome? Ou será que tem algumas outras alternativas, outras coisas que ela possa querer em substituição? Né? Às vezes, gente, no Fórum João Mendes, assim, antes da resolução de 2010, uma vez, eu tive uma, eu era conciliadora lá no, chamava setor experimental, né? E a gente fez um acordo numa ação de indenização por acidente de trânsito e a pessoa que bateu o carro na outra, ele era cabeleireiro, o acordo foi fazer escova no cabelo toda semana durante um ano da outra pessoa. Ela não pediu aquilo na petição, mas era a única coisa que ele tinha para dar e ela se interessou por aquilo. Veja, se fosse um senhor careca do outro lado, ele falava assim, mas isso não serve para nada. Mas era uma moça, com longas madeixas, e para ela aquilo interessou, e eu vou te dizer uma coisa, ela levou mais em termos financeiros do que o dinheiro que ela pediu, e ele não gastou nada, só a mão de obra dele, percebe? Olha que coisa linda, de acordo, e ele que propôs, ele falou assim, eu não tenho dinheiro, ela pode procurar dinheiro onde ela quiser, a única coisa que eu tenho é meu secador, se ela quiser, eu faço uma escova nela toda semana de graça, ela falou, olha o seu salão, eles fizeram, e foi interessante porque o acordo surgiu muito espontaneamente, eu fiquei pensando assim, pelo amor de Deus, já pensou se ele for cortar o cabelo dela e fizer um desastre, daí vem uma ação pior, dano moral, dano estético, mas, veja, brincadeiras na parte, é sério essa história, ele ofereceu permuta, o nome disso é permuta, olha, eu não tenho como te pagar, mas eu tenho como oferecer um serviço que, de alguma forma, compense o dano que eu te causei, permuta, é uma chave para fazer acordo incrível, porque você pede para a pessoa algo que ela tem, permuta, assim, eu gosto muito, é uma chavinha que eu sempre tenho, sabe assim, está sempre ali, tem alguma coisa para trocar aqui? Porque é muito inteligente para a pessoa, né, o que ele perdeu? Se bobear quando terminou o ano, ele era tão bom cabeleireiro que depois ela continuou o cliente dele pagando, pensa só, não é? Então, quer dizer, todo mundo saiu, literalmente, olha assim, eu poderia contar a história da laranja para vocês, que com certeza vocês já conhecem, mas essa história do cabeleireiro é melhor, não é? É possível fazer acordos de ganha-ganha? Claro que é, é sempre possível? Não, porque poderia ser que ela fosse careca, e daí ela não teria interesse nisso, mas, se a gente se põe a escutar o que a pessoa tem para dizer, a gente descobre, às vezes tomando um cafezinho com ela, a gente descobre o que ele faz da vida. Não conheço da laranja, professora. Oi? Não conheço a história da laranja. Você não conhece a história da laranja? Não. Vou te contar a história da laranja então. Não achando que é a história do cabelo. A história do cabelo é real, é muito melhor do que a da laranja. A história da laranja é uma história que se... É um clássico da escola de Harvard, desse grupo do Como Chegar ao Sim, em que eles mostram exatamente a possibilidade do ganha-ganha. E eu já recomendo, falando da escola da laranja, que vocês assistam o filme Sete Anos. No filme Sete Anos, o mediador conta essa história da laranja. Então, a história da laranja é a seguinte, muito superficialmente, uma mãe está na cozinha, nas suas tarefas diárias na cozinha, que não sei porque uma mãe, podia ser um pai também, mas a história é com uma mãe. E daí chegam duas filhas e uma filha chega e fala assim, mãe, eu quero uma laranja. E a outra filha fala, mãe, eu quero uma laranja. E a mãe olha para o cesto de fruta e tem uma laranja só. Eu estou olhando para cá e a câmera aqui. e tem uma laranja só, tá, no cesto. O que a mãe faz? Eu não vi qual era o nome dela que falou. Joselita, conta para mim, o que a mãe faz? Uma filha que é uma laranja, outra filha que é uma laranja e tem uma laranja só. corta no meio. Corta no meio. Se tem dez irmãos, quer ruim, né? Corta no meio. Isso aí é a justiça do trabalho, né? Um perde um pouquinho, um ganha um pouquinho. Quem sai satisfeito? Nenhum dos dois. Um sai meio satisfeito e o outro sai meio satisfeito. Essa é uma mãe que barganha, né? É uma mãe que... É um exemplo de negociação barganha. A gente faz um ceder um pouco do que quer, o outro ceder um pouco do que quer, cada um leva um pouco do que quer, mas não ganha tudo. A mãe poderia, ao contrário do que você fez, cortar a laranja no meio, a mãe poderia perguntar para uma filha, filha, para que você quer laranja? E a filha poderia responder, ah, eu quero fazer um suco. E daí ela pode olhar para outra filha e falar, filha, por que você quer laranja? E a filha fala, ah, eu quero a casca para fazer um doce. Então, quando a gente sabe para que as pessoas estão pedindo o que elas estão pedindo, qual é o interesse delas por trás daquele pedido, que a gente chama de posição, né? Qual é o interesse por trás daquela posição? Se eu conheço esse interesse, é muito mais fácil eu encontrar a possibilidade de fazer um acordo. Por quê? Porque é possível dar a casca da laranja para uma e o suco da laranja para outra. Mas eu preciso perguntar, né? Então, conhecer o real interesse das pessoas é fundamental para um negociador. Para conhecer o real interesse, eu preciso escutar. Eu preciso perguntar e eu preciso escutar o que as pessoas têm a dizer. Tá? Perfeito. Então, é escutando e você fica sabendo que o filhão não tem dinheiro, mas que ele é cabeleireiro. E é escutando a outra pessoa que você vê que, de repente, isso pode ser interessante para ela. Ou não. Ou não. Então, a historinha da laranja é essa para falar sobre interesses e posições. Então, o que eu peço, o meu pedido, juridicamente falando, mas que é a posição, a minha posição, ela me conta só o que está por cima do iceberg. Ela não me diz o que está por baixo, o que realmente motiva que ela fala. E é escutando e pedindo para a pessoa falar um pouco mais sobre aquilo é que a gente vai chegar aos reais interesses. A gente vai chegar daqui a pouco nessa fala de interesse de novo. Paciência. Eu preciso de paciência também porque a parte contrária pode não estar na mesma página que eu ou que o meu cliente. Às vezes eu tenho cliente... Ah, um divórcio isso é muito normal, né? Às vezes... Estou com um divórcio agora disso. A moça fez dois anos de terapia e ela ficou falando para o marido. Vamos fazer terapia, vamos fazer terapia, vamos fazer terapia. E ele falava terapia, coisa de louco, terapia, coisa de louco, terapia, coisa de louco. Aí ela chegou para ele, o carnaval, e falou assim, eu quero divórcio. E eu passei o carnaval inteiro com esse homem surto. Não, 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 não. É... Porque ele percebeu e daí ele falava assim, me dá o telefone de um terapeuta, eu vou no terapeuta, eu vou no psiquiatra tomar remédio, eu faço o que ela quiser, mas para ela voltar para mim, eu disse, ah, mas isso só vai adiantar, né? Mas ela está numa página que ele não chegou, então daí eu fui e conversei com ela, eu falei assim, querida, você está se preparando há dois anos para dar esse passo e ele não está preparado. Ah, ele não está preparado porque ele não prestou atenção. Pois é, pode ser. Talvez porque você não tenha prestado atenção que ele não estava te escutando, né? Então, assim, comunicação, vocês vão falar amanhã com a Fernanda sobre comunicação, comunicação também é uma coisa complicada, porque também pode ser que ela achasse que ela estava falando alguma coisa para ele, mas ele não estava, se ele não estava entendendo aquilo que ela estava falando, ela não estava se comunicando de maneira eficiente, né? Exatamente. Então, a gente precisa esperar, às vezes, a pessoa chegar na mesma página. Exatamente. Por isso é muito diferente de falar você me ofendeu e eu me sinto ofendido. vocês vão falar sobre comunicação amanhã, a Fernanda com certeza vai falar de tudo isso com vocês. Mas, aqui, falando um pouco sobre paciência, quer dizer, a questão de eu preciso esperar a pessoa chegar nesse lugar. Às vezes, sabe, é pegar o nosso cliente e falar assim, vamos esperar um pouco, né? Quer dizer assim, calma. Ah, mas agora eu também não quero saber, eu quero ir para frente, eu quero virar a página, eu quero viver a minha vida. Não é assim, né? Sobretudo quando você tem uma família, quando você tem filhos. Ele é um parceiro seu, nesse caso, né? Filhos, adolescentes. Ele é um parceiro seu que vai continuar sendo seu parceiro nesse exercício aí da paternidade e maternidade. Vocês vão ter que continuar convivendo e fazendo o melhor nessa outra função. Então, quer dizer, ter compaixão, né? Que também é uma palavra da comunicação não violenta. Ter compaixão nesse momento. Saber esperar a pessoa chegar naquele preparo, né? Dar tempo para ela respirar é importante, né? Quebrar expectativas, né? Isso o Harvard também fala, como chegar ao sim, ele fala disso. Quebra a expectativa do outro. Porque o outro acha que você vai chegar chutando a porta. Chega gentil. Chega disposto a escutar. Chega dizendo como é que eu posso te ajudar. Isso quebra expectativas. E essa quebra de expectativas exige da gente paciência, resiliência, né? Às vezes, um estomazio exige isso da gente, mas pode trazer muitos benefícios. E o outro é o poder de pedir desculpas. Isso não estava no slide. Eu coloquei hoje. em homenagem ao nosso problema diplomático atual. O poder da desculpa. William Murray fala disso também. Pedir desculpa é uma coisa tão barata. e que gera um defeito positivo em negociação gigante. E, de novo, eu não preciso assumir que eu fiz alguma coisa errada. As pessoas acham que pedir desculpa é assumir erro. Eu posso pedir desculpas porque eu não percebi que a pessoa ia se sentir daquela forma. Olha, não foi a minha intenção, mas se você se sentiu ofendido, eu peço desculpas por isso. Pedir desculpa é mágico numa negociação. Economiza muito dinheiro do seu cliente. Não sou eu que estou dizendo. Está lá. Eu tenho isso pintado de marca-texto laranja no meu Como Chegar ao Sim. Pedido de desculpas é uma das ferramentas mais baratas e mais úteis na negociação. O nosso cenário, a nossa cultura que a gente espera que a revogada seja bem diferente, bem legal e tal, é mais difícil sair, né? Ah, sim, mas então, quebra a expectativa. Quando você quebra a expectativa das pessoas, às vezes, pedindo desculpa que você quebra a expectativa da pessoa, você abre uma porta que estava fechada a sete chaves com uma palavrinha. E, às vezes, não é o advogado que tem que pedir desculpas, às vezes, a gente tem que ensinar o cliente isso. Também tem isso, né? Às vezes, a gente tem que dizer isso ao cliente. Ó, você já tentou pedir desculpas? Então, pensa aí, você que sabe, né? Mas, de fato, o que a gente tem que ter paciência é para conhecer o lugar do outro. É a cultura de conflito, né, professora? Pois é. Nós temos a cultura de conflito. Eu mesma tenho um exemplo muito claro, dentro da minha casa. meu marido, quando eu reclamo de alguma coisa, ele já fala assim, ó, não, tudo bem. Eu vou melhorar, me desculpa. O conflito fica entalado na minha garganta. E pior, e pior, ele melhora. Ele fica ali quando eu faço. Quando eu faço igual que eu peço desculpa, eu não melhoro? Aí a pessoa tem argumento, né? Vou dar uma consultoria grátis. Você já leu Comunicação Não Violenta? Tô lendo. Não. Eu acho que Comunicação Não Violenta para esse tipo de coisas na nossa vida pessoal é muito bacana. Assim, eu mudei muito os meus relacionamentos em casa, sobretudo com o meu filho, né? Porque você deixa de dar ordens e você passa a fazer pedidos. você deixa de julgar e passa a dizer de você, do seu ponto de vista na linguagem do eu, né? Como você está se sentindo, né? Como ele disse, não é você me ofendeu, é eu me senti ofendido, né? Posso te pedir para da próxima vez você fazer de outra forma para que eu não me sinta mais assim? Então, tem muitas muitas maneiras de a gente criar essas habilidades, né? Mas essa habilidade da comunicação eu não vou falar mais porque eu estou roubando a carteira da Fernanda porque ela que vai falar disso amanhã. Fala. É um livro Comunicação Não Violenta. É um livro de capa laranja de um autor chamado americano chamado Marshall Rosenberg. Tem um quadro aqui, ó. Comunicação Não Violenta normalmente a gente chama de CNV também. O nome dele é Marshall Corfai. Acho que tem dois L's o nome dele. Ah, esse é um clássico. Como chegará ao sim também. Como chegará ao sim está na bibliografia até do slide. Acho que depois eles passam o slide para vocês, né? Mas esse livro do Marshall Rosenberg é fantástico. Ele também tem muitos vídeos no YouTube. Tem entrevistas dele no YouTube. Ele já faleceu, mas é muito gostoso escutá-lo falar. Ele é um psicólogo e ele tem, não sei se alguém já viu, ele tem um fantoche da girafa e o fantoche do... Não é coiote? É um bicho bravo. Começa com C. Acho que é o coiote. Não é coiote. Mas é um tipo um cachorro bravo e uma girafa que ele coloca como símbolo da comunicação não violenta, né? Porque é um mamífero com maior coração e que tem um pescoço muito grande, então ela consegue ver o todo, né? Ela tem uma visão maior do todo. É bem interessante. Recomendo, recomendo. Mas vocês vão estudar comunicação também. Eu não falo mais. Não vou apanhar do Fernando. Então, acho que isso, confiança é importante, paciência é um exercício, a gente exercita e acho que quando a gente é mais paciente, o nosso cliente instintivamente acaba absorvendo um pouco dessa paciência. Claro que tem uma não inicial dele, porque ele quer tudo para amanhã, porque o Google disse que amanhã pode ser, né? E a terceira habilidade que a Célia tinha escolhido para falar é a capacidade de se preparar. Preparar, preparar, preparar e preparar e preparar de novo, né? Essa frase, falhar na preparação é preparar-se para falhar é do Benjamin Franklin. By failing to prepare, you're preparing to fail. Quando você falha no ato de se preparar, você, na verdade, está se preparando para falhar. Então, acho que essa coisa de eu sei tudo, eu não preciso estudar o caso, é tudo igual, é só mais um número, essa massificação do trabalho acaba fazendo com que a gente não prepare cliente para o cliente, caso a caso, audiência para audiência. Quantas vezes o cliente vai para a reunião sem que o advogado tenha escutado a história dele? Às vezes, nem viu. Alguém atendeu o cliente e depois você vai na primeira, você conhece na audiência o cliente. Então, o advogado, para se preparar, ele precisa conhecer meios adequados de solução de conflitos, negociação, aprender negociação, aprender sobre mediação, conciliação, arbitragem, aprender sobre processos, limites, as fragilidades, as forças de cada um desses métodos. Ele precisa conhecer o cliente, ele precisa saber quem é o cliente. tem sempre um cliente que é aquele cara espertalhão que não quer pagar, esse é o cliente que você não vai levar para negociar, você põe ele na justiça e deixa as coisas, tem cliente que nunca vai sentar em uma mesa de negociação. Eu preciso estudar o que é o interesse dele, porque também tem isso, tem cliente que às vezes seria bom que ele ficasse no processo, mas isso causa uma angústia tão grande nele, tem gente que é profissional em ser parte em processo, vive tranquilamente, tem gente que porque tem um processo por conta de um prego, desespera e a vida vira uma tortura para a pessoa. Então, quer dizer, eu não posso estender a tortura da vida dessa pessoa, como é que eu posso ajudar ela a resolver isso mais rápido, né? Por claro, eu tenho que conhecer o direito também, é óbvio que eu tenho que trabalhar com todas as possibilidades. Então, a gente pode trabalhar nessa preparação, eu também posso trabalhar com base em valores e princípios, né? Conhecer o que é importante para o meu cliente, não só sobre aquele caso, mas sobre a vida. O que é importante? O Uri, de novo, hoje eu estou de Uri, né? Urizete. Ele tem um segundo livro, depois do Como Chegar ao Sim, ele tem um livro que chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que ele conta a história do Abílio Diniz. E ele conta a história do Abílio Diniz também nesse TED Talk que chama O Poder Disputar, que eu recomendei a vocês. E ele fala, quando ele fala do Abílio Diniz, né? E eu lembrei dessa história ontem, quando vi que o Abílio Diniz tinha falecido, é... ele fala assim, que ele foi ao longo do tempo na conversa com o Abílio, ah, o que você quer? Ah, eu quero a ação, eu quero a sede, eu quero isso, eu quero a cadeira, eu quero... Não, mas o que você quer de verdade para a sua vida, né? E daí ele fala, eu quero a minha liberdade. E daí o Uri, ele contou isso na semana passada no curso, ele contou essa história de novo e ele falou, só depois eu ainda fiquei sabendo que ele já tinha sido sequestrado e que liberdade era um valor. Imagina, uma pessoa que é sequestrada e fica o tempo que o Abílio Diniz foi sequestrado, não foi pouco, eu lembro que era todo dia na televisão essa história, né? É... Quão caro para ele esse valor, liberdade, né? Então, a gente precisa conhecer os valores do nosso cliente, né? O nosso cliente tem valor, tem ideologias, tem religião, a gente sabe qual é a religião do cliente. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Claro que não, mas eu conheço o meu cliente a partir do fato de ele ter uma religião ou ter outra, ou não ter, ser ateu. Isso também me conta sobre quem é o meu cliente. Eu preciso conhecer os valores e os princípios dele, né? E da outra parte ajuda também. Quanto mais eu conhecer a outra parte, melhor. Mais fácil eu vou encontrar alguma coisa para satisfazê-la. Lembra? Às vezes, para a pessoa, só o que interessa é o pedido de desculpa. Ela nem está preocupada. Quantas vezes um pedido de desculpa acaba com o processo sem que as pessoas tenham que pagar nada uma para a outra? Olha, se você se desculpar na frente de todo mundo, para mim está bom. Porque, às vezes, o que interessa é isso, né? Então, quando eu conheço os valores e os princípios que estão em jogo ali naquela conversa, fica muito mais fácil, né? Como é que eu descubro isso? Como é que eu converso sobre isso? Como é que eu faço? Às vezes, é a conversa do cafezinho. Não vou fazer um questionário para o meu cliente para ele responder essas coisas. Religião e para fazer um xizinho com a religião dele. Não é isso, né? e entendendo eu preciso ter paciência e tempo para conversar com o meu cliente, tá? E isso abre muitas portas e isso me faz entender o que realmente pode ser interessante para a pessoa. Porque eu vou descobrir isso. A pessoa quer ser feliz ou quer ter razão. Muitas vezes eu falo isso para o cliente. Ah, não, porque eu não vou fazer acordo, eu quero escutar o que o juiz tem para dizer. Bom, você está me dizendo que você quer ter razão. Pode ser que o juiz não te dê razão. Existe essa possibilidade. O juiz não te dá razão. Mas o que você quer? Você quer sossego ou você quer provar para todo mundo que você tem essa razão? Porque pode ser que para a pessoa isso seja realmente a coisa mais importante. E ok, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a gente agir no vai da valsa e trazer um processo e levar ele adiante sem saber que a pessoa quer isso ou não. que serviço eu estou prestando para o cliente? O advogado é um prestador de serviço, o protagonista, o sujeito de direitos e de desejos é o cliente, não sou eu. O caso é dele. Quem vai ganhar, quem vai perder é ele, não sou eu. Isso é importante. Bom, então, na prática, o que o advogado pode fazer para se preparar e para criar um ambiente propício para a negociação? Identificar os interesses do seu cliente. Ir atrás do para que que você quer laranja? O cliente tinha que falar assim, ah, então, eu quero que você entre para uma ação e pedir uma laranja. Mas para que você quer isso? Ah, porque o Google disse que eu tenho direito. Ok, o Google disse que você tem direito. Pode até ser que você tenha direito mesmo, mas para que? O que você vai fazer com isso? Por que que isso é importante para você? Isso vai ser útil para você por quê? Oferecer opções possíveis para o caso. De novo, o colega já trouxe isso, bom, eu vou conversar com o cliente sobre o que ele tem essa possibilidade, essa possibilidade que a gente pode antes tentar negociar, que a gente pode ir para uma para uma câmara de conciliação, ou que a gente pode entrar na justiça, que a gente pode para o Sejus. Então, assim, dar o poder de decisão para o cliente também, né? O advogado, ele tem que indicar as possibilidades e estudar com o cliente cada uma dessas possibilidades, quais são os custos e quais são os benefícios de cada uma delas. Porque, no fim das contas, é uma conta matemática que também a pessoa tem que fazer. quanto isso me custa? Não só de dinheiro, né? Mas emocional, tempo, reputação, tem um monte de coisas aí em jogo, né? Então, assim, qual o custo de cada uma dessas coisas e qual o benefício que isso pode me trazer? Às vezes, o benefício de dinheiro pode ser menor, mas isso vai aumentar muito mais a minha reputação, né? Então, a curto prazo parece que eu vou ganhar pouco, mas a longo prazo eu posso ganhar mais. Então, eu preciso estudar isso com o cliente em cada uma dessas opções. Informar esse cliente, trazer informação para ele para que ele exerça uma escolha qualificada, uma decisão qualificada, né? Eu tenho que explicar isso para ele. Ele pode achar que o que ele leu no Google está certo, mas somos nós os profissionais que estão sendo ali contratados, nós temos que fazer a explicação, né? E a gente não pode ceder à verdade do Google. Às vezes, a gente tem que parar e estudar para dar uma resposta. Auxiliar o cliente na escolha dos profissionais no ambiente privado se for o caso de contratar um profissional. Ah, é o caso de contratar um mediador? Bom, então, é o advogado que faz isso. Quem é que trabalha com mediação sabe que uma mediação funciona ou não a partir do advogado. Eu que trabalho mais como mediadora do que como advogada negocial, eu sempre falo isso, o meu cliente, o meu primeiro cliente é advogado da parte. Porque, é claro, quem vai decidir se vai fazer acordo ou não é a parte, mas o advogado, ele ajuda a pessoa a tomar essa decisão. E se ele não quiser que ela faça acordo, ele manipula ela para ela não fazer acordo. A gente sabe disso. também cabe aos mediadores dar esse lugar para o advogado de respeito e a posição dele dentro da mesa. Eu acho que isso também, essa dança aí, advogado-mediador, ela também precisa ser melhor azeitada. E essa é uma briga muito grande que eu, Fernanda, Célia, Cecília, o pessoal da executiva da comissão de meios consensuais, a gente tem tentado fazer esse trabalho pelo estado de São Paulo afora, de azeitar um pouco essa relação advogado-mediador ou conciliador. Porque ninguém está roubando cliente de ninguém, ninguém está roubando trabalho, espaço de ninguém. são funções diferentes. E em algum momento ela foi motivada pelos dois lados. E tem a história do plano de mediação. Eu não sei se vocês já escutaram falar de plano de mediação. Hoje, é mais fácil o pessoal que... Bátina e Bátina. O plano de mediação, muitos alunos hoje na faculdade estudam isso, porque nas competições que tem de mediação e arbitragem nas faculdades, nas competições de mediação e negociação, os alunos têm que preparar um documento chamado plano de mediação. É claro que a gente como advogada não precisa fazer obrigatório um documento, obrigatoriamente um documento, mas a gente tem que ter essas informações aí na nossa cabeça. A gente tem que ter a história, a narrativa básica, uma cronologia dos fatos mesmo. A gente tem que entender quais são os interesses do nosso cliente e a gente tem que procurar entender quais são os possíveis interesses da outra parte. Se a gente escutar, se a gente conversar, se a gente tomar um cafezinho, a gente pode chegar a entender quais são os interesses da outra parte também. Claro que a gente pressupõe muitas coisas, mas às vezes essas presunções não são verdadeiras. A gente pode pensar no batna e no vatna, humana e pana, que são as outras formas brasileiras de falar, de uma parte e da outra parte. Todo mundo sabe o que é batna e vatna, acho que no pessoal da... Então, é a melhor alternativa à negociação do acordo e a pior alternativa à negociação do acordo. O que significa isso? Se eu não fizer o acordo, e essa é a pergunta que normalmente o mediador aprende a fazer, normalmente em cálculos, nas reuniões privadas, se eu não fizer o acordo, o que pode me acontecer de melhor? se eu não fizer o acordo, o que pode me acontecer de pior? Qual é o meu melhor cenário e qual é o meu pior cenário? Essa história de cenário serve para quê? Para eu entender até que ponto o acordo que está me sendo proposto é interessante ou não. Porque se o que a pessoa está me propondo é menos do que o meu pior cenário, eu fico com o meu pior cenário e ainda posso ter a sorte de chegar no meu melhor cenário. Agora, se o que a pessoa está me oferecendo é algo próximo ao meu melhor cenário, em menos tempo, por exemplo, eu estou no que a gente chama de Zopa, que é a zona do possível acordo. então a gente marca mesmo quando a gente estuda isso, qual é a margem de possibilidade? Se eu fizer acordo, o que vai valer o acordo? Se eu não fizer o acordo, o que eu tenho que dizer para o meu cliente? Às vezes, numa reunião de mediação, já me aconteceu isso muitas vezes, do cliente nunca ter escutado isso do advogado. O cliente tem que saber disso, o advogado tem que saber disso muito bem identificado antes de ir para uma reunião dessas. Se o acordo não sair, o que pode me acontecer de melhor? Ah, eu posso ganhar o processo e eu posso levar tudo que eu estou pedindo, eu posso levar 15 milhões. O que pode me acontecer de pior? Olha, de pior é eu perder isso, 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 que talvez a jurisprudência seja duvidosa, mas pelo menos 2 milhões é certo e seguro que eu tenho direito. Então, eu sei qual é o melhor e o meu pior cenário. Se alguém me oferecer 1 milhão de acordo, eu não vou aceitar. Ou 2 milhões, 2,5. Se eu estou muito aqui embaixo, eu estou perto do, eu tenho pouca coisa a perder. Né? agora, eu olhando para o que a outra parte tem de melhor ou de pior, né? Bom, o que que eu posso, normalmente, o melhor de um é o pior da outra, né? Mas, tem outras coisas que são, que a gente pode levar em consideração, né? Mas esse aqui, ah, ele pode pensar assim, bom, o que que pode te acontecer de melhor? Ah, o que pode me acontecer de melhor é ele perder a ação. não pagar nada. Então, a gente está falando de zero. Ah, e o máximo que eu posso perder? Ah, é os 15 milhões ali que ele pediu. Né? Então, quando eu entendo quais são os limites que essa história tem fora da mesa de negociação, eu tenho o conhecimento que me é importante, para entender se vale a pena ou não um acordo. Mas, às vezes, eu como advogado pesquiso, me preparo e eu descubro que se ele não ganhar nada, nem esses dois milhões, ele vai ter um problema, ele tem uma outra questão, não, ele tem, sei lá, ele tem cinco anos para ganhar isso, senão ele vai falir, porque ele tem um determinado negócio que vai se fechar em algum tempo e ele vai precisar pagar essa dívida e ele conta com esse dinheiro. Então, ele tem um ponto fraco, ele tem uma fragilidade, ele tem a possibilidade de não dar conta de um outro negócio se tornar insolvente se ele não receber esse valor a tempo. Então, veja, quanto mais eu conheço o meu cliente, quanto mais eu busco conhecer o outro, maior a chance de eu entender o que de melhor e de pior pode acontecer para o outro. Porque, na verdade, às vezes, nem esse advogado sabe que tem uma coisa pior que possa acontecer. Tá? Durante um processo negocial, a gente tem as perguntas, né, que com o advogado em negociação, primeira coisa, ele tem que se perguntar, ele precisa levar o cliente em todas as reuniões? O cliente pode ir sozinho em alguma reunião? Isso depende do cliente, depende do caso, né, depende da fragilidade das pessoas. Então, às vezes, os acordos saem com o cliente fora de lá, porque se o cliente for, se perde, ele mesmo se perde, né, a gente sabe disso. Mas, às vezes, o cliente precisa ter espaço de dizer algumas coisas e a outra parte escutar algumas coisas que ninguém vai dizer na frente de advogados, na frente de outras pessoas. Às vezes, as pessoas precisam de uma conversa particular. Então, é entender quando que as pessoas, quando, né, nem sempre eu preciso estar grudada no meu cliente. às vezes, o mediador pode cuidar de uma reunião só com os clientes, sem os advogados. Ah, mas o advogado não é necessário? Às vezes, os advogados de bom senso falam assim, ó, conversa aí um pouco com eles, a gente vai tomar um café. Porque tem coisas que não são jurídicas e que as pessoas precisam de espaço para falar. Tá? Então, também é uma coisa de pesquisar, né, de se preparar e de estudar se o cliente, se é o caso do cliente ficar sozinho ou não, ou se é o caso do cliente nem ir na reunião. Tá? A orientação jurídica, cuidar da redação do acordo, da viabilidade jurídica, cuidar de, ver se a pessoa não está colocando ali dentro uma coisa que parece inofensiva, mas que depois a longo prazo pode produzir prejuízo para o meu cliente, né, gerar por tudo, zelar por tudo isso é importante. Auxiliar na negociação em si, eu sempre falo, o advogado, ele já viveu muito mais histórias do que o cliente em processo, né, então, às vezes não, né, às vezes o cliente também tem muito, né, empresário, às vezes tem muito traquejo, mas pessoas físicas normalmente, assim, nunca, quantas vezes a gente tem um cliente que nunca viveu aquela situação, e a gente já teve quantos casos sobre aquela situação, né, às vezes a gente tem muito mais experiência para chegar para o cliente e falar, você não faz isso, o mediador ele não pode fazer isso, mas o advogado ele pode e deve dar sugestões para o seu cliente, ajudar o seu cliente em ter ideias, né, dar voz ao cliente, né, e manter uma postura colaborativa à outra parte não é sua inimiga, você precisa conseguir escutar o que ela tem para dizer, para saber como é que você satisfaz ela de uma forma que o seu cliente também saia satisfeito, sem colaboração, e às vezes é nesse jogo dos advogados, né, os clientes estão se matando, mas se você consegue um trato gentil, né, dentro de regras de etiqueta, educação com o advogado da outra parte, você cria um canal de diálogo, né, eles estão brigando, mas a gente consegue conversar e ponderar, esse canal de comunicação pode ser fundamental, e aí o acordo sai na conversa dos advogados, e não na briga dos clientes, né. Benefícios disso, para o cliente, menor custo financeiro e relacional, mais rapidez, manutenção de relações comerciais, né, por exemplo, pessoais, familiares também, soluções eficazes e sustentáveis, para o advogado também tem benefícios, né, ele desenvolve um ambiente de trabalho menos estressante, tem mais tempo para cuidar de um número maior de causas, e vai oferir honorários de maneira mais rápida, mais satisfatória, né, porque tem uma satisfação pessoal também de ter feito uma coisa que deixou as pessoas bem, não só, ah, ele ganhou, mas ele ganhou, ele levou, o outro também teve a justiça feita para ele, não fiz mal para ninguém, também tem isso, né, uma imagem profissional positivada, uma valorização profissional com isso, e a atração de clientes com o mesmo grupo de valores, né, você traz, você traz outras pessoas para a cabeleireira, mas assim, você traz outros, tem muita gente que procura, a gente fala assim, nossa, assim, o seu cliente ficou tão satisfeito com essa forma de você trabalhar, que quando eu apareci com o mesmo problema, ele na hora falou, não, você tem que procurar fulano, porque ele sabe trabalhar desse jeito, e você acaba ganhando um corpo aí de clientes mais saudáveis, né, acho que é um pouco isso. Para a sociedade, né, tem um ganho social, né, de ampliação de acesso à justiça, diminuição da conflitosidade e repercussão econômica, né, economicamente, o Brasil é muito caro por conta desse judiciário elefante branco que corre atrás do seu próprio rabo, né, se a gente conseguir desinchar esse elefante branco e transformar ele num ratinho, a gente vai ter um custo do Brasil muito menor e uma viabilidade financeira do Brasil muito maior. Então a gente tem que olhar para essas tantas possibilidades e que lugar eu como advogada negocial ocupo numa negociação, numa conciliação, numa mediação, em advocacia colaborativa, né, dentro da arbitragem os advogados negociais também podem trabalhar e até num litígio judicial. Hoje existem contratos de advogados parceiros que tem um advogado que segue no caminho negocial enquanto o outro advogado está cuidando do processo. Tá? Então, que lugar eu posso ocupar, que caminho é mais fácil para o cliente, né, que tipo de caso é esse, que nível de conflito eu tenho, quanto escalado esse conflito está, né, lembrando, né, do artigo segundo do código de ética do terceiro código de processo, o que que o advogado tem mesmo como dever, né, eu adoro, assim, o advogado, devia estar escrito aqui, o advogado brasileiro resolvendo conflitos, né, então, é, a advocacia negocial, às vezes, ela não vai resolver aqui, mas às vezes ela resolve uma parte na negociação, né, então se você não leva o litígio todo até o final, uma parte você consegue negociar, ou você vai para o litígio, mas você já vai com uma forma mais, menos beligerante de tratar com a outra parte, tem uma série de coisas que pode acontecer, que fazem com que até um processo que às vezes é inevitável, acabe sendo menos pesado para as pessoas, porque as coisas que elas precisam resolver, às vezes, emocionais, numa negociação elas resolvem, né, e às vezes sobram realmente questões jurídicas, questões contratuais que precisam ser discutidas, mas, é trazer, é aquela coisa, eu quero ser feliz, eu quero ter razão, você tem que saber o que o seu cliente quer, ele quer ser feliz ou ele quer ter razão, né, as duas coisas de preferência, ser feliz porque tem razão, né, se a gente puder ter tudo, ótimo, né, tá bom? Dois minutos antecipadamente, mas a gente começou atrasadamente, então estou aqui disponível para, vou sentar um pouco aqui para acompanhar o que acontece no vídeo, disponível para outras perguntas, é, claro que faz um período que a senhora falou da participação da Atecí, 2004, 2005, a doutora Maria Lúcia lá no Fórum também, a Atecí e tal, eu participei dessa época também, eu me lembro assim, perfeitamente que os conciliadores não conseguiam resolver as coisas, os conciliadores que não conseguiam, os que conseguiam eram aqueles que deviam ter mandado muito mais tempo, né, tinham quatro salinhas, tinha uma fila, e em um determinado momento eu fiz uma marca, olha, esse conciliador que está devorando, eu era um dos que devorava, por quê? Eu também, e vinham bater na porta, Eleninha, Eleninha, viu, Eleninha? Não, meu processo, você não pode conhecer, eu preciso, eu chegava antes, estava com a aliquinha, e tal, muito bem, que isso que tá, muitas vezes a pessoa não queria falar, você precisava criar um clima para se controlar, e isso demanda bem, demanda muito bem, às vezes era aquela tarde inteira, e saia, essa questão prática, pois é, a pressa é inimiga da perfeição, já diz o ditado, com pressa a gente não consegue auxiliar as pessoas, porque elas precisam, não é só que elas precisam ter tempo para falar, elas precisam ter tempo de refletir sobre o que elas querem falar, às vezes as pessoas não falam porque elas nem sabem o que elas podem, o que elas não podem, o que elas têm que falar, o que elas não têm que falar, então é aquela conversa que a gente tem no começo, e isso tem a ver com muitas outras coisas, às vezes a nossa, às vezes a nossa fala de abertura, para falar de alguma coisa que acontece em Sejusk, eu acho muito curioso, quando eu dou aula para pessoas que vão trabalhar com mediação no Sejusk, eu sempre falo assim, cuidado com essa fala de abertura, porque hoje ela é tão roteirizada, que as pessoas cospem essa fala nos mediandos, e as pessoas nem entendem o que aquilo quer dizer, e elas nem estão prestando atenção, porque elas estão povoadas mentalmente, com aquela fala que ela treinou, que está na língua dela, pronta para sair, ninguém está escutando, ninguém está entendendo nada, eu via de regra, eu paro para pensar, eu normalmente, eu faço a minha fala de abertura, depois de deixar as pessoas falarem um pouco, porque se você percebe que a pessoa está ansiosa para falar, para saber o que vai acontecer, tudo mais, ela não vai te escutar, isso demanda tempo, demanda paciência, deixa a pessoa falar, depois você explica o que você está ali para fazer, e daí você vai fazer ela falar de novo sobre um outro olhar da sua pergunta, e para isso ela vai ter que refletir, e daí você vai percebendo como ela é capaz de contar a mesma história de outro jeito, porque às vezes, numa pergunta, sai uma resposta espontânea, muito diferente da resposta que ela veio preparada ou treinada para falar, né, e é importante, e repito, muitas vezes, você deve ter visto isso naquelas mesinhas, daquelas salinhas, por favor, obrigada, naquelas mesinhas, daquelas salinhas, quantas vezes a gente viu advogados surpresos porque não conheciam a história que o cliente começa a contar, né, ele conhece a nota promissória, mas ele não sabe por que aquela nota promissória foi emitida, né, o que tem por trás daquilo, né, não perguntou por que a pessoa quer a laranja, o advogado, ele é o primeiro a fazer isso, ele tem que conhecer essa história para ele poder ajudar o cliente. Isso também é verdade, isso também é verdade, o cliente mente, ele não mente, ele quer te convencer, ele quer que você acredite nele, exatamente, ele quer te cooptar pro lado dele. E eu me lembro que aprendi com, eu trabalhei com um grande professor que era meu orientador também, eu trabalhava no escritório dele, e ele falava assim, ah, pede pra ele escrever, fala que você não conseguiu guardar todas as informações, pede pra ele escrever, né, assim a gente tem o documento, porque quando ele disser lá na sala de audiência que, ah, mas eu não disse, por que que o advogado pôs isso na petição? Eu não sei, né, não foi isso que eu disse pro advogado. Quem nunca, né, escutou o cliente contando uma história diferente no depoimento pessoal? muito prazer, gente, e sucesso aí, e a gente se encontra nesses espaços do consenso. Prazer, prazer. Tchau. Vocês aí, eu tenho que olhar pra lá, eu tenho que aprender que eu tenho que olhar pra lá. Vocês estão satisfeitos? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada pela aula, professora. Prazer, Joselita, foi ótimo. Já fui sua aluna, professora. É? Onde? Na graduação. Nossa senhora. Tchau, tchau. Um monte de cansa. Tchau, obrigada. Por que que eu não consigo ver as mensagens anteriores? Não sei. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Raniele. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Larissa. Tá aí, Ná, mandando coraçõezinhos. Muito prazer, viu? Eu acho que era o último slide mesmo. Não consigo fechar. Tchau, gente. Muito prazer, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti